Música Governo se autoriza a toma motorizada Tum Tum, Mãe, Timor-Leste. Encontro linha ministerial entre Direção Nacional Transporte Terrestres, Polícia Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Alfândega, o discute com o transporte motorizado Tum Tum no motociclo em Tum Tum, Mãe, Timor-Leste. O encontro ministerial decide se autoriza a toma motorizada Tum Tum, Mãe, Timor-Leste, o motorizado ilegal será em Tum Tum, Mãe, Fronteira, que é o problema de engarafamento. Diretora de Direção Nacional Transporte Terrestres, Maria António Vitor da Costa R.T.T., decisão para a toma motorizada Tum Tum no motociclo se apresenta para o conselho ministro Rody. Dicide. O motorizado é o ilegal. O resultado do encontro é o assunto, mas tem que ator o conselho ministro a fazer a decisão, quando a torcida é o ilegal, também tem a comunidade que usa o ilegal, e tem a ser vítima e não pode ser usada. Então, o ilegal foi de decisão, mas tem que ter decisão, mas a coletiva, o rinene, que tem que ler para reconselho ministro, a torcida foi de decisão, depois estabelecer a registra motor. Agora, para o ilegal, se ele já tem importação para o motor Tum Tum, Mãe. Comandante de Trânsito, Segurança Rodoviária, Nacional, Superintendente e Assistente Luz da Costa R.T., Problema de Circulação, Transporte, Sira e a Público, a nessa motorizada Tum Tum, nos motociclos, também implicamos o engarafamento. Então, a circulação de transporte e a via pública é livre para os motociclos, não é possível que a gente saia o bom e a luz, e a gente está em público. Portanto, o problema é que a gente tem que resolver a solução. Portanto, a gente encontra, que a gente tem que resolver e a gente decidir, que a gente tem que resolver motociclos, e nessa momento, a gente tem que desistir, a gente com a lei, que a gente tem que resolver a gente tem que resolver Contribui para o engravamento. Por exemplo, o município de Balo, por exemplo, a circulação, e tem alta entidade para visitar, se é fato em Balo, então, retém o engravamento. Não é problema. Não é difícil. E nós, estamos em motociclo, agora, saímos de bombeirão, a capital dele, e a lavarecida, então, a minoridade, depois, a Rua Catalu, depois, a circulação da república. Nós, estamos em motociclo, e a lavarecida para o engravamento, e a contribuir para a asidência. Portanto, se não é, nós temos problemas, e a ministro de Relevante, nós estamos em motociclo, e a solução do problema. Motorizada, então, o que é a circulação do município de Sira, Hanesang, Manatoto, Likisa Lospalus, Oikusi Nodili, Ekipa Cobertura, GMN. Tchau! Tchau! Obrigado.